A lamentação que temos sobre esse tal assunto é quão inexplicável. Sabemos que o mundo, ele roda em torno de si na zona de 360 graus. E nós, seres humanos, batalhamos de noite em noite e dia para perceber que sem luta não há vitória. Sem perseverança não há conquista. E olhamos para nós mesmos e falamos, eu ando no mesmo lugar todos os dias. O que tenho feito eu para mudar esse destino? O que tenho feito eu para galgar em outros lugares? Muitas vezes procuramos encontrar novas coisas, um novo jeito, novas formas. E muitas vezes não analisamos o que vamos fazer para chegar em tal ponto. Deus, ele não deu a oportunidade de livre acesso. Mas ele falou bem claro na palavra dele, olha, tudo é listo, mas nem tudo nos convém. Você pode ir para onde você quiser, mas nem em todos os lugares nos convém. Eu te chamei para andar em lugares que possam trazer a paz, a alegria, o amor, a graça. Eu te chamei para andar em lugares que me agradam, que me dê satisfação e que me dê alegria. O Senhor sempre desejou ao homem o melhor, mas somos nós, homens, que não queremos esse melhor. Somos nós, homens, que não queremos o que o Senhor tem nos preparado. O Senhor tem preparado dupla honra para cada um. O Senhor tem preparado para cada um coisas grandiosas. Grandiosas, mas nós, homens, somos incapazes de compreender isso e analisar a si mesmo que somos falhos. Que somos homens pecadores, que nascemos do pó, que nascemos do sopro, que nascemos através da vontade de Deus. O significado da vida é um sopro. As vezes não conseguimos entender o porquê estamos aqui, o porquê fazemos essas coisas, o porquê trabalhamos, o porquê estamos nessa terra. Mas Deus colocou com um único propósito para que nós viesse a alcançar o melhor dessa terra, através da perseverança, através da luta, porque eu sei que o Senhor é que está convosco até a consumação do século. Só basta nós enxergar mais adiante, olhar além da parede, além dos obstáculos e ver a vitória. Porque hoje nós andamos com limitações, mas o nosso Deus quer que nós ande ilimitáveis. Ande com ilimitações para que seja alguém sombrio, para que seja alguém com fé, para que seja eleito sacerdócio real para a presença dEle. Então, na cada dia, analisa-se a si mesmo e veja para onde você está andando e o que você vai fazer quando chegar lá. Amém?